É, ele é tricolor roxo, grande artista, vai tá com a gente agora, lançando a música aqui com a gente, Netinho, no palco do Bocão, todo mundo de pé aí pra ver o Netinho agora. Já tava devendo, pode tocar. Solta o sonho, DJ, vambora. Bora, gente. Música nova, hein. Sai do chão! Aumenta o sonho, aumenta o sonho! E aí? Já é, mistura de sonho e alquimia, a fórmula dessa magia, dos mestres Dodô e Osmar. Axé, já é, carnaval já virou mania, do Iapoque ao Chuí tem Bahia. Samba, reggae, frevo, alastão, bola no clima! E o trio, álcool pulante e pedreiro, que arde, arde, calor, que tem a cara do braço pra cima! Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Já é, mistura de sonho e alquimia, a fórmula dessa magia, dos mestres Dodô e Osmar. Axé, já é, carnaval já virou mania, do Iapoque ao Chuí tem Bahia, samba, reggae, frevo, alastão, bola no chão! E o trio, álcool pulante e pedreiro, que arde, arde, calor, que tem a cara... Bora, se liga, balcão! Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Pra cima aí! Arrepia! Pra cima! E o trio, álcool pulante e pedreiro, que arde, arde, calor, que tem a cara do Brasil, com certeza, sai do chão! Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Balança a multidão, no trio elétrico, no bloco na pipoca, levando o pulmão, guitarra eletrica, misturo com o tambor, esse toque baiano, vem de Salvador. Bracinho aí! Partiu! Muita energia do Netinho aí, ô Netinho, eu te acompanho pelo Twitter lá ali. Isso é uma mincareta, isso é uma mincareta. É uma mincareta, pode ter certeza. Aliás, eu quero lhe dar os parabéns pelo seu retorno mais forte do que nunca, eu te acompanho sempre no Twitter. Sinal de semana você vai estar em Natal. Vou estar em Natal, que é do lado, que é em Açú, o Açú Folia, 2011, vou estar lá no sábado. E domingo em Recife, em Pernambuco, vai ser o Pé Folia, o retorno do Recife Folia vai ser um negócio de louco.